Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema lá na vila é um brinquedo Ao som do samba dança até o arvoreiro Eu já chamei você pra ver você Não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem E a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A vila é uma cidade independente Que tira samba, mas não quer tirar patente Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe onde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem E a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema lá na vila é um brinquedo Ao som do samba, dança até o arvoredo Eu já chamei você pra ver Você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também E aí E aí E aí E aí